Boa, poe, 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 poe Um cantor pra já dar então. O que eu sou? Não, eu vou ser gay, se tem um sol pra você. Eu vou ser na minha vida, eu vou ser medo. T Beckmann é seu não. Descubra a minha chã. Um tempo, eu vou ser muito mais baixo. Uh, eu tenho triste ver a Johnny de fronte. Amém.